Música Meu filho, Alnum e minha filha de sireia vão ensinar aos seus filhos o que fazer Pai, por que? Já está decidido A carinha dele Música 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 Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Como ficaram os outros? Piores? Que bom Bem piores Somente aqui Meu Deus, musa do verão! Vai quebrar tudo! Deusa do Egito! Ai meu Deus do céu, pô, é bonita! Toda família que tem três irmãos sempre é um irmão que deu certo Um irmão que ninguém sabe o que está acontecendo E o que deu errado pra car... Eu te odeio! E eu te odeio pelo infinito, Loac! Peste fedida! Ei! Ei! Já chega! Não me façam ir aí! Alguém de novo! Vai! Música 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 Sangue de demônio Estranho, é só isso que vem Eu vejo você Eu vejo você O maluco é bravo! Cadê ele? Quem é por tem Una inglese Não vou ver Besseneia sem pul Calma, muita calma Olha, o que é isso? Era pra ser uma calda? Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco O Patrick come e você E o que é isso? Ai tem Isso aí Pira aí Sofadinho Eu preciso falar alguma coisa aqui Aí, quem será que engravidou ela? Isso aí Certeza que foi o norma Com certeza Eu prefiro me matar Eu beberia ácido E você é quem? Ah, o meu nome é Ian Garvey Eu sou biólogo marinho Cinquenta vilas Cem vilas Pra mim não importa Hello darkness, my old friend Me mostra seus dedos Vai te fuder Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu 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 Vem cá Vem cá Vem cá Tá pegando fogo, bicho Parece que Ewa abandonou você Escolhido O que é que tá acontecendo aqui, véi? Bios? Eu pensei que tivessem te mandado pra terra Não dá pra pôr bebê em criogenia Seu burro Vai afundar, bombeia A sua mão as armas Eu pensei que você fosse a espécie inteligente aqui, Scorch Vem cá calado, Garvey O que o garoto do mato quer, hein? Foi mal, bota em você E eu bati demais Por que você sempre dificulta tudo? Não No caso, por que não posso ser o filho perfeito que nem você? Eu sou muito mais rápido quando eu tô azul É sério Os animais me respeitam mais Eles não me veem como um humano Pera Você é humano? Ah Me derrubaram aqui, ó Eu sei que estão todos pensando a mesma coisa que eu Por que eu tô azul? Delícia Ó o bicho vindo, moleque Truc Macto e a família vão ficar conosco Que demais Tratem eles como irmãos e irmãs Ensinem nossos costumes para que não sofram O constrangimento de serem inúteis Coronel Miles Quarrett Falecido Morto em combate Eu vou te mostrar o soco, hein? What the fuck? Aqui tem suas memórias e sua personalidade A gente vai mandar pra terra onde você tá crescendo um laboratório nesse momento Vamos gravar isso aqui e você e... Oi, 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 é pra você fazer ou eu fazer? Que coisa Aprendam rápido e contribuam Não arranjem problema Entenderam? Sim, senhor Ela era minha irmã de espírito O nome dela é Lorde Comer como o Navi Viajar como o Navi Pensar como o Navi Udessauska Iuputecnavi Vai, princesinha, levanta! Não sou sua princesinha, idiota Deixem eles em paz Ah, o irmãozão chegou Mandei, deixar É bom mesmo Você é o Scorsby? Aham E você, é o idiota que veio assumir o meu navio? Sou eu mesmo Que piada horrível, cara São muito rápidos, espera um pouco Respira Vocês são ruins nadando Podem até pular bem em árvores, mas... Vem cá, eu avisei que a ideia é prender a boca deles antes Que filho da puta Olha que coisa mais linda do mundo Eu quero ir pra casa Vai chorar Ele é meu irmão Então eu vou Ah, ele é seu irmão Não, eu sou seu irmão Ela fica encarando a areia O que você disse? Você é uma... Aberração? Fica quieto, rapá Vou te dar um jeito aqui Cacatinho Tudo bem, menino? Sobe Vem, mano Eu tô dando tiro Eita porra Eu não vou usar o termo Inteligência é uma... Talvez consciência seja uma palavra melhor Me impressionei com essa menina Aaaaaah 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 Solta Aaaaaah 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 Loak Os batimentos estão acelerados Desculpa Tenta concentrar Tá Vai tá apaixonado naquele bique Ai, coronel Ai, coronel Olha só Quatro deles Essa aqui é mistiça Velo Shhh Eu já adorei ela É tão fofinho Uma chamada Fora Aaaaaah Teve Minha Se Teve Se E Teve Teve Obrigado.